O Ministério Público Federal teve sua decisão favorável à ação civil pública, que pediu a suspensão de atos normativos de crianças no ensino fundamental e na educação infantil. Pela lei, a criança tem que ingressar no ensino infantil com 4 anos e no ensino fundamental com 6. Mas ela não impõe uma data que a criança tenha que ter completado essa idade. E o que a resolução do Conselho Nacional de Educação e também foi reproduzida no Estado pelo Conselho Estadual, é que ela complete essa idade até 31 de março. Essa limitação nos parece ilegal porque acaba restringindo o acesso à educação daquelas crianças que completam a idade posteriormente a isso. A Justiça Federal obriga o Estado de Roraima a suspender qualquer restrição de idade para matrícula de alunos na educação infantil e no ensino fundamental. A determinação é válida para o ano letivo de 2014 e outros estados brasileiros seguiram essa determinação. Se trata de uma atuação nacional do Ministério Público coordenada pela Primeira Câmara e ela teve decisões similares em outros estados. O nosso pleito foi acatado e a partir de agora as escolas no Estado têm que cumprir a determinação judicial de imediato fazendo a matrícula dessas crianças independentemente da data que ela completar a idade exigida. O Procurador Federal explica os procedimentos que os pais ou responsáveis devem fazer caso tenham essa determinação descumprida na hora de matricular seus filhos. Caso as escolas impeçam de alguma maneira o cumprimento dessa decisão pode nos dar ciência que nós buscaremos a execução da decisão diretamente na Justiça Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.